Boa noite, meus fãs! Boa noite, minha galera! Boa noite, se alegra a gente! Maria José da Sucupira voltou! Que eu estava... Que eu estava sumida do Instagram, por grande motivo. Sabe o que motivo? Passei mal. E então, ontem não tive gravação, hoje também não. Mas graças a Deus já estou melhorzinha, então estou aqui já me aparecendo no Instagram. Mas se eu virar as costas aqui, você... Vai dar risada! Vai dar risada! Virei! Calcinha azul! Eita! Que vestidinho, hein? Como é eu, hein? Essa moda pega. Essa moda pega, gente? Essa moda pega? Ai, essa moda pega? Gente, agora estou aqui, ó, na cadeirinha da minha netinha, ó. Ainda não avançadinha, porque eu também sou criancinha. Adoro tudo isso. De ser, né, uma criancinha bem pequenininha, né? Linda! Ó, gente, vou pedir a vocês, deixa eu me levantar. Dá uma pausada, dá um close. Dá um close, né, gente? E aí, esse close meu, como é que está? Maravilhoso, tá bonito? É... Quando vê o filme do Instagram, pelo amor de Deus, vocês não param de me seguir. Continua... Como é? Continua seguindo a Maria José da Sucupira. E lá no YouTube, Maria José Sucupira. E vou dizer uma outra coisa, povão de meu Deus. É... Que eu fazer um pix, ou botar um pix, se minha filha não tinha pix, eu falava que não tinha, e nem que eu não... Eu não tinha e não tenho. Porque tem... Faz pique quem tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra que eu quero pix. Eu não tenho pix. Aí, então... Aí eu falei que eu tenho caixa postal. Quem tiver a boa vontade de me dar alguma coisa, vai lá no correio, na caixa postal e coloca. Né? Não estou pedindo, só estou lembrando. Porque quando eu vou lá na minha caixa postal, está vazia, não tem nada. Ninguém está lembrando mais de mim. Então, fico me cobrando que se eu tenho pix, se eu tenho conta.